Só quero uma dose de Sei que não vinga quando cê avisa Tem que até amanhã só vou lembrar que tava de cá Lembra da antiga, memo com a memória fraca Não perdi meus sonhos velhos Minhas memórias são minérios Comecei a valorizá-las tão bem Que nunca vou deixar que comprem por suas moedas Que eu não volto mais Que eu não tô na paz Quem disse que eu volto atrás Já desapeguei de tanto que eu nem vi que tudo passa mais Não vai ser dessa vez que vai Ser melhor pros dois que eu quero escolhas Que a ambição é foda e tá de sobra Sem hipocrisia, vive e tá com foda Só quero uma dose de você 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 Só quero uma dose de Só quero uma dose de Mesmo que esse livro tenha fim Você me odiava e disse sim Lembro daquele dia ruim Pouso forçado Desde quando avisava um sonho pra mim Só quero ter liberdade de se eu não me Tô tão bem Há dias me pego pensando e vejo que dá tempo Amanhã também Por isso eu só quero tá tão bem Que um dia de corre vale mais que um dia que não tem Pra quando tudo estiver tão bem Você vai tá também Só quero uma dose de você 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 Só quero uma dose de Tchau